Neste vídeo vou fazer uma pequena introdução à fase de pós-produção dos dados capturados na sessão de mock-up de captura de movimentos. Vou fazer também uma pequena revisão do trabalho que já foi realizado até este momento. Tenho aqui um esquema que resume muito bem o processo. Este esquema foi retirado do site mock-up de uma universidade, de Charlton, e vou pôr o link também no blog. Então, as fases que foram realizadas foi a criação da base de dados no software Vycan IQ, e foi criado um projeto, assignado um dia de captura e criada também uma sessão. Esta é a parte realizada no IQ e chama-se, no caso a base de dados é o Eclipse, que também vamos utilizar no Blade. Depois foram conectadas as câmeras e definidas os vários valores, as causas de intensidade, de threshold, de ganhos e circle fit, que é para o ajuste das câmeras. Em seguida, após ter conectado as câmeras e definido os vários settings, foi realizada duas calibrações. Uma primeira calibração utilizando o OneWave, o calibrador OneWave, de 39mm, o calibrador em forma de T, que é para as câmeras poderem detectar a distância entre cada câmera, e em seguida definida a origem do volume de captura, nos casos o ponto zero da área que vai ser capturada. Depois de realizadas as calibrações e se ter guardado uma série de fecheiros, que vamos ver também já a seguir, no Blade, foram colocados os marcadores. Aliás, o ator vestiu em primeiro lugar o fato, e foram colocados os marcadores. Foi também definido um mark set, neste caso o mark set do Blade, que é um mark set um pouco mais complexo que o básico, mas também é um mark set standard, por assim dizer, porque não tem qualquer marcador escostumizado. Em seguida, foi capturado o Range of Motion. O Range of Motion é o movimento que permite definir as amplitudes, neste caso, do ator, para o sistema reconhecer as distâncias entre os marcadores. Foi, então, criado um novo personagem, um novo ator, ele ficou em T-Pose, capturado o Range of Motion, foi reconstruído o Range of Motion, a reconstrução do Range of Motion, neste caso, ou qualquer outro fecheiro, é a parte de reconstrução, é pegar na informação resultante do vídeo, informação 2D e passar para 3D. Foi feito o Labeling. O Labeling é assinar o nome dos marcadores à personagem que foi criada, neste caso, com a postura T-Pose. Foi feito o Auto Labeling. Neste caso, é o processo automático de assinar os nomes, que nós fizemos manualmente, nunca fizemos no automático. Podia também ser feito, mas geralmente há mais erros. E foi calibrado a personagem. Após termos calibrado a personagem, o Subject, o Ator, foi capturado. O Subject foi capturado, o Ator foi capturado. E vamos ver agora as fases posteriores, neste caso, de tratamento de dados e de importação, quer para o Maya, quer para o Motion Builder. Na primeira fase, para o Motion Builder, e à posteriori, para o Maya. Por uma questão de aprendizagem, vamos voltar a fazer, vamos utilizar o Range of Motion para fazer a parte do Labeling de um novo ator. Neste caso, vamos fazer a reconstrução do Range of Motion, o Tipo Pose Labeling e a calibração de um novo ator. Podemos utilizar o que já existe, mas por uma questão de aprendizagem, também por uma questão de qualidade, fazer a posteriori, com mais calma, vai-se fazer esta fase novamente. Claro que já não vai haver captura, mas depois será, todos os dados capturados serão reconstruídos novamente. Então, para definir, neste caso, vamos iniciar a parte prática. Para criar, então, para importar os dados, vou criar um diretório. Há, talvez, um mockup, que é onde vão estar todos os ficheiros. Também, é necessário carregar este ficheiro, exemplo, tratamento de dados mockup rar do blog, que eu vou colocar no blog, que vai ter, que tem um exemplo de uma aula, neste caso, o que vamos utilizar neste vídeo. Então, criei o diretório, da database mockup, vou iniciar o blade, neste caso, o profile pode ser por defeito, não é preciso alterar, não aparece este erro, mas foi porque eu já alterei algumas configurações. E a primeira agenda que vai aparecer é o Open Database, que é o que permite definir a base de dados. Como não existe nenhuma base de dados criada, vou criar uma nova base de dados, vou selecionar o diretório que eu criei, através mockup, que neste momento está vazio, vou colocar aqui o diretório, nome, há lá a animação, e a descrição, vou fazer copy e paste, há lá a animação, e, neste caso, é baseado no blade animation template, e fazer criar. Pronto, ele já criou a base de dados, criou, dentro do diretório, através do mockup, criou o projeto, algo da animação, e agora para abrir, é só selecionar o projeto, o nome do projeto, e fazer Open. eu vou fazer o layout, possivelmente, quando abre o blade, é este, claro, depende da última vez que foi aberto, mas, contudo, possivelmente, é este layout. Então, antes de iniciarmos no blade, é necessário importar os dados da captura, tenho, então, o database mockup, aula de animação, que é o projeto, e ele criou aqui, neste caso, a metadata, do professor do projeto, o que eu vou fazer é, abrir o RAR, e que tem, esta pasta aula, e tem uma sessão, e vou colocar, dentro da aula de animação, fazer drag and drop, por aqui para dentro, ok, isto será o projeto, que será utilizado, neste vídeo, e também, quando forem tratar, tratar os dados, tem que copiar, neste caso, copiar o grupo 1, tem que copiar os dados, que resultou do vosso grupo, é a pasta grupo 1, sessão 1, e depois, todos os fecheiros, estão lá dentro, tenho que copiar, vou copiar, por acaso, vou cortar, e vou colocá-lo aqui, vamos, tenho, o projeto vai ser utilizado hoje, aula, tem sessão 1, e o grupo 1, e a sessão 1, e tem estes dados, e já vou explicar, o que é que correspondem, a estes fecheiros, então, no blade, para poder aceder à base de dados, posso fazer, neste caso, o icon do blade, data management, ou o mais simples, f2, permite abrir e fechar o eclipse, que é o data management, neste momento, ele não abriu, ele não indexou os fecheiros, que foram importados, para o diretório, o que vou fazer é, fechar o blade, e abrir novamente, o blade, ok, já não vai perguntar, a base de dados, porque a base de dados, já está, aquela que foi definida, e, no eclipse, vou maximizar um pouco, aparece, o diretório aula, com a sessão 1, e, grupo 1, às vezes, não abro logo, diretamente, às vezes, não é fácil de abrir, tem o aula 1, fecheiro corresponde, a estrutura de diretório, que corresponde, aqui à base de dados, também está aqui no eclipse, tem uma série de fecheiros, o grupo 1, tem a sessão, dentro de cada sessão, neste caso, o projeto será a aula, dentro da sessão, aliás, não é o projeto, mas é o dia de captura, será a aula, a sessão, e dentro da sessão, tenho o fecheiro de calibração, que é, que tem a extensão CEPIA, é o que tem o fecheiro, tem a informação sobre as câmeras, e o fecheiro VTT, que é o fecheiro, que tem a informação, sobre os thresholds, aplicado às câmeras, se eu carregar, neste caso, para abrir Open Database, posso alterar o Database, mas será a operações mais avançadas, não, ok, então, a nível de fecheiros, o que, o que, por defeito, o fecheiro, neste caso, a captura vai ter, estou a ver, neste caso, o grupo 1, mas todos os grupos, têm esta informação, que é, o fecheiro VSK, que são, já, nas casos, o escudo e lança, são objetos já calibrados, é Vicom skeleton, eu chamo-o calibrated, porque são fecheiros, nas casos, já calibrados, tem, ainda, o fecheiro, sepia, corresponde ao fecheiro de texto, com a informação sobre a posição das câmeras, posição e toda a informação de série, para a calibração das câmeras, e o fecheiro VTT, com as máscaras, aplicadas às câmeras, esta informação é importante, porque não é possível reconstruir a informação das câmeras, sem ter a informação, quer da calibração, quer dos thresholds, por isso, se estes fecheiros, de algum modo, se forem apagados, o que vai acontecer, é que é impossível reconstruir a informação, de todos os elementos capturados, por isso, a primeira coisa a fazer, é, quer que o subject, quer o cp, quer o VTT, mas, quer também o subject, da personagem, fazer um backup, porque, se perder o fecheiro cp, ou acontecer algo ao fecheiro cp, não será possível reconstruir qualquer informação, da, da capturada, então, já fiz um backup, do, do, da calibração, da calibração, da informação, da base, vou fazer também aqui, não, fecheiro, aliás, do diretor da aula, de volta ao Blade, tem, então, a informação das câmeras, como já tinha referido, a informação dos thresholds, e vou utilizar só, o diretor da aula, agora para o vídeo, uma coisa que eu posso fazer, aliás, eu posso fazer, que a nível de organização, é o seguinte, se eu carregar, e agora volto novamente ao grupo 1, se eu carregar no grupo 1, ou qualquer outro elemento, neste caso, da base de dados, e fizê-lo à direita do rato, exporto Excel, permite-me exportar a informação, que está na base de dados, para um fecheiro de Excel, o nome dos takes, o formato, o fecheiro, que é x2d, aliás, onde eu referi há pouco, mas o formato x2d é a informação de vídeo das câmeras, isto é a metadata sobre a captura, nos casos, os subjects, que foram criados, o fecheiro de calibração, o fecheiro de threshold, e, importante, é a informação que foi inserida, após a captura, a informação dos takes, que seriam a informação sobre o movimento, e, neste caso, já a informação sobre que takes a tratar, que são, neste caso, que correspondem à informação dos takes, aliás, aos takes que têm descrição da informação. O fecheiro de Excel, podem utilizar, para, podem utilizar este fecheiro de Excel, como o trabalho final, aliás, o final, o projeto, será individual, cada elemento do grupo, irá fazer a pós-produção, de determinados fecheiros, podem utilizar este fecheiro, para distribuir, depois, o trabalho. O trabalho. O trabalho. O trabalho. O trabalho há um aumento, a claimante, o trabalho. O trabalho.